Programa Mulher, um oferecimento Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos e Jackson Nunes Negócios Imobiliários, o imóvel que você procura está aqui. O presidente da Associação Comercial de Itapetininga, o empresário Eris Paolo Franciosi, que recentemente tomou posse de sua segunda gestão frente à entidade. No último dia 28 de julho, realizou sua primeira reunião do BN 2016-2018, com os membros de sua diretoria constituída e com seus conselheiros. Durante a primeira gestão, Eris Paolo Franciosi administrou com afinco, empenho com muita responsabilidade e comprometimento, onde teve que resolver problemas pendentes e colocar a casa em ordem. Agora, reeleito presidente da Associação Comercial, no BN de 2016-2018, pretende, juntamente com a equipe da Associação Comercial, diretoria e conselheiros, fazer uma gestão pautada na seriedade, na realização de projetos para o crescimento da entidade e adequar a Associação Comercial de Itapetininga às novas necessidades do município e do comércio local, declarou o presidente reeleito. Na reunião do dia 28 de julho, conduzida por Bruna Cleto, gerente da entidade, relatou os principais fatos e acontecimentos que foram amplamente debatidos durante a primeira reunião da gestão do BN de 2016-2018. A Associação Comercial de Itapetininga realizou mais uma reunião com sua diretoria e todo o conselho constituído. Foi a primeira reunião desse bienio que a gente começou. Lugamos a Deus que Ele nos proteja e proteja todos os conselheiros e diretores para que a gente faça uma gestão profícua. Tivemos uma série de pautas importantes. Começamos com muito material para ser discutido, centro cultural, processos, ações trabalhistas, conhecimentos, informativos sobre tudo o que foi feito nesses últimos dois meses, convites para eventos, reuniões do Consegue, reuniões do Top of Mind, que ocorreu ontem na nossa cidade, antes de ontem na nossa cidade. Dia 26, no último dia 26, e a Associação também foi agraciada, foi homenageada. É, homenageada. A Associação é parceira do Jornal Correio. Correio está de parabéns pelo evento fantástico, que dá um brilho ao empresário tão sofrido nessa época. Mas foi um espetáculo, foi muito bom. O Jorge, proprietário do Jornal Correio, ele também é muito parceiro. Ele apoia a Associação, como apoia quem chega até o Jornal, na mídia, painéis, sempre atuando em parceria com o nosso comércio. Sim, o Jorge também é um dos nossos diretores, está sempre conosco, e é um parceiraço da Associação Comercial. E a reunião transcorreu bem, foi sem nenhuma polêmica, foi tudo dentro da ordem. A Casa Lux oferece um espaço moderno e sofisticado para atender as necessidades do seu evento, com conforto e elegância, seja ele social ou corporativo, além de contar com parceiros das áreas de decoração, sonorização e fotografia. Conheça a Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jacksonnunes.com.br Jackson Nunes Negócios Imobiliários, garantia de bons negócios sempre. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Hoje o programa Mulher está aqui num lugar muito gostoso, descontraído, fascinante. Nós vamos viver agora o mundo lúdico da caixa de brinquedos. Eu estou ao lado da Marilene e do seu Sérgio, dois ousados e inovadores empresários da cidade de Itapetininga. Seu Sérgio, muito ousado para Itapetininga, não? Mas gostoso também, é um sonho, né? Então, realmente, muito bom. Eu gostaria que você informasse aos nossos telespectadores como foi que surgiu essa ideia de transformar uma simples loja de brinquedos, que era a Happy Day, nessa caixa de brinquedos que vai fascinar e encantar não só os pequeninos, mas papais e mamães. E a vossa. E a vossa. Não, na realidade, esse sonho é muito antigo. Nós sempre quisemos ter uma loja de brinquedos, mas evidentemente que a vontade de crescer na vida, a vontade de progredir, nos levou até São Paulo, onde passamos lá 40 anos da nossa vida. Mas vocês são itapetininganos? Nascidos aqui, eu e minha esposa nascemos aqui. Mas esse sonho agora está se tornando realidade. Tinha uma pequena loja de brinquedos, nós sentimos que deveríamos fazer um tributo àquela cidade onde nascemos, um tributo a Itapetininga. Então, queríamos construir algo bem lúdico, envolvente, onde a criança se sinta bem, se sinta feliz, e, consequentemente, seus pais e seus avós. Essa foi a nossa intenção. E a proposta vocês estão atingindo, porque as pessoas que passam aqui em frente à loja já se encantam antes da loja abrir. Imagine a semana que vem, quando a loja será inaugurada e Itapetininga vai ser presenteada com a caixa de brinquedos. Sérgio, e como que começou toda essa ideia, o engenheiro envolvido? Você pode contar pra gente como que tudo isso foi acontecendo? Claro, nós fizemos uma conversa com o nosso arquiteto, que é o Álvaro, o Álvaro Lima Castro. Contamos a ele a nossa intenção, a nossa vontade de ter um prédio diferenciado, que fuja do aspecto normal de qualquer prédio que você possa imaginar. E ele, criativo, muito competente, colocou a cabeça pra funcionar e nasceu essa estrutura diferenciada, cheia de cantos, meio légua aqui, saliência ali, ou seja, tudo aquilo que a gente queria está aqui dentro. Está aqui dentro. E nós estamos aqui. Hoje vocês estão percebendo que a loja está totalmente em ritmo de inauguração, mas na próxima semana nós voltaremos para mostrar para os nossos telespectadores o encantamento final dessa loja. O Sérgio é do setor financeiro, foi diretor do Bradesco. Conta essa trajetória profissional também, Sérgio. Isso é uma história muito longa, mas resumindo, eu trabalhava aqui como entregador de café na cidade e naquela época, muito tempo atrás, você ia no banco receber os cheques dos clientes e enquanto eu aguardava ser chamada pelo caixa, eu olhava na fotografia do prédio do Bradesco e falava para o gerente. Um dia eu vou trabalhar nesse banco, né? E o gerente até brincava comigo, você é um garoto sonhador. Mas eu sempre fui assim, um garoto sonhador. Entrei lá, fiquei quase 40 anos e depois voltamos para a nossa terra natal, eu e a Marinene. O que seria do ser humano se não fossem os sonhos, né, Sérgio? Pois é, e novamente estou vendo um novo sonho sendo realizado aqui, na minha cidade. Hoje, sexta-feira, 2 de setembro. E a empresária Marilene, esposa do seu Sérgio, tem uma história bonita para nos contar, né, Marilene? 2 de setembro de 1972. O que aconteceu, Marilene? A gente, hoje, dia 2 de setembro, né, está fazendo 44 anos que a gente começou a namorar. Olha que bacana, então, a loja sendo inaugurada juntamente com o início do namoro de vocês. Exatamente, é aniversário de 44 anos de namoro e eu quis fazer a sua homenagem a ela. Estamos fazendo todo o esforço, envidando todo o esforço para inaugurar dia 2 de setembro. É uma homenagem a Marilene. Marilene, olha que é uma homenagem melhor do que essa, Marilene. Poxa vida, olha quem faz essa homenagem. O que você falou que ele mora no seu coração já faz 44 anos. 44 anos, ele é dono do meu coração. Então, todo projeto aqui da Caixa de Brinquedos tem um envolvimento de amor. Não é apenas uma empresa, uma loja. O envolvimento é bem maior porque tem amor, tem sonho e tem uma vida inteira. Tem uma vida inteira e nós pretendemos continuar distribuindo aqui muito amor a quem nos visita. Eu acho que esse é o nosso objetivo principal. Ganhar dinheiro poderá ser uma consequência, mas a primeira impressão que nós queremos transmitir àqueles que chegam aqui é o nosso amor, o nosso carinho, o envolvimento. Uma empresa feita pelos itapetininganos, para os itapetininganos. E a Marilene também, a sua família toda é de Itapetininga, a família romanha. É, de Itapetininga, é. E você agora, nesse novo empreendimento, nesse novo projeto, eu desejo para vocês sucesso, paz, amor, carinho. E que venham mais 44 anos aí pela frente, Marilene. Maravilha, maravilha. A ideia da caixa de brinquedo, eu estava conversando com o meu neto da outra loja. Aí ele falou para mim, eu falei, ali a gente vai fazer uma loja nova, Fernando. Ele falou assim, já escolheu o nome, vó? Eu falei, ainda não, estou pensando no nome. Ele falou, por que você não põe uma caixa de brinquedo? Nossa, essa foi a ideia do seu neto. A ideia do meu netinho. De quantos anos? Quantos anos ele tinha, Sérgio? Tinha sete para oito anos. Então, aí surgiu a ideia dele. A caixa de brinquedo. Poxa, mas bem criativo ele também. É, então, mas é mesmo, né? Sérgio, você também é bastante atuante dentro, com os empresários da nossa cidade, é diretor da Associação Comercial. O que que você fala, qual a mensagem que você passa para os empresários que estão com medo de inovar e acreditar na nossa cidade? A mensagem que eu gostaria de transmitir é que eles sejam confiantes. Muitas crises já aconteceram. Tem plano Ecolar, plano Funaro e outros planos econômicos, onde a gente se sentia no fundo do poço. Este é mais um deles. Mas, como outras crises, essa também vai passar. Então, os empresários precisam confiar e investir na crise. Fazer do negócio dele um negócio lucrativo, não numa visão de curto prazo, mas numa visão sempre de longo prazo. Porque a crise vai embora. E o empresário que investir agora vai se dar bem no futuro. É isso aí. Então, basta acreditar não apenas na sua ideia, mas em você também. O programa Mulher vai para um rápido intervalo e volta já já. A Casa Lux oferece um espaço moderno e sofisticado para atender as necessidades do seu evento, com conforto e elegância. Seja ele social ou corporativo, além de contar com parceiros das áreas de decoração, sonorização e fotografia. Conheça a Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jacksonnunes.com.br Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Garantia de bons negócios sempre. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Estamos de volta com o programa Mulher. Agora eu vou conversar com a Marilene novamente, né Marilene? Marilene, hoje nós passamos um dia super gostoso, que eles vão ser a capa do Jornal Mulher agora de setembro. E hoje foi toda a produção lá na Casa Beleza, com o Eric, com o Danilo. O que você achou disso tudo? Nossa, um sonho. Um sonho. Um mundo encantado. Eu nunca tinha entrado no salão. Que coisa linda que é lá. E os profissionais são incríveis. Incríveis, você precisa de ver a criatividade que ele tem, a facilidade que ele tem para arrumar. Para conduzir, para fazer tudo, né? Foi muito bacana. E nós ficamos maravilhados com tudo isso. O Tiago Nicolau, o fotógrafo, a Forever Marcelo, também nos prestigiou nessa produção. O Sérgio também esteve presente lá, juntamente com os profissionais da Casa Beleza. Todo esse envolvimento é muito gostoso. Claro que é gostoso. Algo novo, realmente, quando a Marilene fala que nunca entrou, ela nunca entrou na Casa Beleza. Ela frequenta outro salão de beleza. Mas hoje ela teve uma experiência diferente lá. Diferente. Saiu de lá toda produzida, com cílios e tudo mais. Está bonitona. Olha, está arrasando. Gostoso, né? Sair um pouquinho do convencional, né? Da mesmice. Sair da mesmice, é. Hoje a Marilene falou uma coisa muito engraçada. Ela falou assim, olha, tudo a gente tem que inovar na vida. O casamento, quando está caindo no cotidiano, eu falo assim para o Sérgio, viu, o nosso casamento está no nadismo. Eu falei, como assim? O que é nadismo? Explica para a gente aí, Marilene. Ah, sem motivações, sem coisas diferentes. Eu acho que cada dia precisa ter, cada período ter alguma coisa. Ou viajar, ou criar alguma coisa, não sei. Quando começa a repetir, 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 então está faltando isso. E aí, o que vocês fazem para dar um up nessa relação? Ah, nós sempre bulamos uma viagem. Nós adoramos viajar. Então, nada como conhecer partes do Brasil que ainda não visitamos, alguma coisa no exterior, viajamos muito para o exterior já, mas sempre tem algo para conhecer. Mas atualmente estamos focando no Brasil, né, Marilene? Eu acho que o Brasil tem muita coisa para a gente ver ainda nos anos que virão pela frente. Vocês, nesses 44 anos de vida, vocês têm histórias, têm significados de vida. E essas viagens, cada viagem é uma história para a gente, que a gente carrega e fica na memória. Com certeza, com certeza. Cada período que as crianças pequenas ainda que eram, né, Sérgio? Levar eles a conhecerem coisas que a gente já conhecia eles, não. É muito bonito. Esses dias vocês viajaram, passaram 10 dias fora. Para onde que vocês foram? Onde foi? No resort ali em Atibaia, é passar uma semana com os netos. São cinco netos e os cinco estavam lá conosco. Olha que delícia, desfrutar também da família. Uma semana muito boa, época de férias escolares, então foi muito gostoso. O casal tem três filhos, a Flávia, o Fábio e qual que é o nome do outro? O Fabrício. O Fabrício. E eles também, de uma forma direta ou indireta, estão envolvidos também nesse projeto. Com certeza, os três estão envolvidos. O Fabrício lá vendo a parte de sistemas, agência de publicidade, comprando máquinas, enfim. O Fábio me ajudando no dia a dia. A Flávia, agora, com licença maternidade, deu uma ajuda incrível, comprando produtos, atendendo fornecedores. Enfim, os três deram uma mão muito boa para nós. Estão dando. Estão dando. E a caixa de brinquedos é isso. O cliente chega até aqui, não é nem cliente, os amigos, né Marilene? Os amigos. Os amigos. Vão chegar aqui, vão sentir aconchego, alegria, despertar o lúdico dentro do ser humano. Porque nós, adultos, precisamos despertar o lúdico a cada dia, porque senão fica muito... A convivência fica horrível. No nadismo, né, que eu falo. No nadismo, né? No nadismo, que eu falo, é. Mas é mesmo, nada melhor do que trazer os amigos, tomar um cafezinho com a gente. Precisa vir na loja fazer uma compra. E tomar um cafezinho. Vem tomar um cafezinho, durante a semana tem um brinde aqui que vocês estarão fazendo para a inauguração, ninguém vai ser convidado. É só chegar. É só chegar. Não vai haver um dia de inauguração, será uma abertura e nós iremos convidar pelas redes sociais, todos os amigos, para conhecer o espaço e tomar um café conosco. Que, aliás, os itapetininganos e quem é da região estão super curiosos para entrar aqui na caixa de brinquedos e desbravar esse mundo encantado. Essa é a nossa expectativa. Serão bem-vindos. É essa a proposta, né, Marilene? Com certeza. Com certeza. Quero ver a criançada muito feliz de ver novidades. e quero captar das crianças as novidades que eles querem, para tentar trazer sempre, né, não deixar faltar. Então, venha se encantar aqui na caixa de brinquedos que fica localizada na rua Francisco Vale 1115. Quem quiser ligar, qual é o telefone, Sérgio? 3272-8865. Então, vem para a caixa de brinquedos correndo e desfrutar desse mundo encantado. Gente, olha isso aqui. Eu já chego aqui com essa doida aqui, fazendo Snapchat. É isso mesmo. Estou aqui com a Jaqueline Venâncio na caixa de brinquedos. Gravando o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Lili Ferreira. Tudo bem, amada? Tudo bem. Tudo jóia, Jaque. Tudo, que gostoso encontrar você aqui na caixa de brinquedos. Fala se isso não é o meu lugar. É o seu lugar. Não é? Onde tudo se encanta, onde tudo se fascina, e a gente se envolve por esse momento descontraído. Exatamente. E é uma parceria do blog, né, da Lili com o Sérgio, com a família dele, para a gente divulgar a caixa de brinquedos aí em redes sociais, Snapchat, Instagram. E a gente está fazendo essa festa aqui com os nossos amigos e clientes na loja, né? Olha só, para quem ainda não conhece a Lili Ferreira, ela dispensa comentários, porque quem é de Itapetininga conhece o trabalho dela. Ela é ciclista, presidente, né? Isso, sou ciclista, fui presidente aí há uns três anos aí da Associação de Ciclismo da Cidade. Sou idealizadora da Dedo de Moça Ciclismo, que é um grupo de ciclismo de meninas, de mulheres aí, né? E gosto de agitar, amo rede social, adoro conversar, interagir com o pessoal. Nossa, e é incrível o trabalho dela. Lili, e como foi que você chegou aqui na caixa de brinquedos e o seu Sérgio falou, não, eu quero que você faça essa divulgação comigo? Exatamente. Bom, o Sérgio, a família dele, a Happy Day Brinquedos, que é a antiga loja, eles foram patrocinadores das Dedo de Moça Ciclismo e da Cicli. Ele é um super apoiador do esporte na cidade. E aí ele sempre tem me acompanhado, acompanhado aí a nossa festa em rede social e tal, ele interage bastante. E como está acontecendo esse mundo caixa de brinquedos, nós entramos, eu entrei em contato com ele, ele também foi super receptivo e aí eu sugeri de fazermos esse contato mais aproximado com a população aqui de Tapetininga. Então eu saio aí pela cidade fazendo alguns vídeos, mostro alguns pontos da cidade, como está sendo montado, porque tem muita curiosidade da população em saber o que é isso daqui. Lili, tem bastante likes também em cada postagem sua, né? Tem, tem bastante pessoal que está curtindo. A gente está fazendo um trabalho assim, bem minucioso e bem amigo mesmo, bem receptivo. Por quê? Nós não queremos mostrar o poder do negócio, porque é uma loja maravilhosa. Mas a gente quer muito que nós tenhamos amigos mesmo, entendeu? Que estejam realmente curtindo a loja, que estejam curtindo esse momento. Não é para mostrar o poder da loja, mas para mostrar o fascínio da loja. Exatamente, esse mundo mágico, essa fascinação, essa coisa aqui, porque tem criança que está passando aqui na frente e fala, nossa, o que vai ser aqui dentro? Então eu quero isso. Tem mães que a gente já estava, já começamos a fazer esse trabalho lá na Happy Day Brinquedos, que eu acho muito legal isso. Que nem quando uma mãe vem com o filho comprar a sua primeira bicicleta, eu acho que é um momento tão especial. Eu lembro da minha primeira bicicleta, eu acho tão assim, nossa, foi tão legal. E nós queremos participar desse momento da vida na infância dos pequenos aí. As pessoas que virem aqui vão ser fotografadas, vão sair no snap da loja, vai ter fotos aí na fanpage. Então curtam lá a caixa de brinquedos na fanpage. Tem o Instagram também, caixa de brinquedos. Comprou o presente? Comprou o carrinho aqui? Marca lá a hashtag caixa de brinquedos. Fora os sorteios também, que eu estou dando umas ideias aí para o pessoal, e eles estão adorando. Estão aderindo às ideias, participando. Então é gostoso quando a gente trabalha com pessoas que são parceiras, que também compram a sua ideia e juntos desenvolvem um trabalho que o resultado é para as ambas as partes. O resultado é totalmente positivo, né, Jaque? Não tem como não dar certo. E isso daqui é um fascínio. As crianças, os papais, as mamães, como o Sérgio falou, os avós vão entrar aqui e vão sair com alegria, vão sair felizes, porque isso proporciona alegria. Não é apenas o consumo de um brinquedo, mas o que ele proporciona na criatividade para a criança. Exatamente. E a loja é toda feita especialmente para isso. Para que você fale, nossa, quando eu comprei aquele brinquedo foi tão legal, porque aquela loja tinha tanta coisa legal. Isso vai ficar marcado na infância. Como você não esqueceu da sua primeira bicicleta, quem vier aqui para a caixa de brinquedos não vai esquecer o primeiro brinquedo adquirido aqui. Jamais! Que seja a bicicleta ou qualquer brinquedinho pequenininho ou o maior brinquedão que nós temos aqui, porque a variedade de brinquedos, gente, é de pirar. Eu com esse tamanho estou querendo entrar em todos, brincar em tudo, a louca da loja. Adoro, mas tem tanta coisa linda que vai ser assim. Tem muita gente comentando na rede social, fanpage, nossa, eu queria isso para mim. Isso é legal, porque, né, porque além do filho se sentir feliz com aquilo que está ganhando, o pai super realizado, amando, então a mãe, então isso é legal, essa interação, né? E o programa Mulheres estará aqui também, depois da inauguração, para mostrar para vocês todo esse mundo lúdico aqui da caixa de brinquedos. Eu, Jaqueline Venâncio, quero estar no Snapchat da Lili, minha amiga aqui. Tá bom? Não esqueça de mim, que eu quero estar aqui. Você vai sair em todos os snaps da Lili e da caixa de brinquedos também. Próxima semana aí vocês vão conferir o Sérgio Oliveira com a Marilene na capa do Jornal Mulher. E vamos aí para frente, porque nós juntos caminhamos. Certeza. E venham nos visitar aqui na caixa de brinquedos. E assim terminamos mais um programa Mulher, diretamente da loja do Sérgio, da Marilene, da Flávia, do Fabrício, do Fábio. De Itapetininga. De Itapetininga. É isso mesmo. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você assistiu? Programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Um oferecimento Casa Lux. Um novo conceito em espaço para eventos. E Jackson Nunes Negócios Imobiliários. O imóvel que você procura está aqui.